oi oi, boa tarde, você pode tirar uma foto pra mim, por favor? tiro, sim você pega aqui foi? eu sou muito boa não tá bom, obrigada, tá? oi, boa tarde, você pode tirar uma foto pra mim? posso você pode ficar sentado mesmo, aí mesmo sentado mesmo? minha mão tá tudo molhada aí você pega daqui pra cima eita porra quer que eu te movimentar também? pode ser foi? esse é gostoso, ficou bom show, obrigada, tá? oi, boa tarde, você pode tirar uma foto pra mim, por favor? pode ser sentado também não, não enxerga, não faz deixa eu tirar lá, peraí é a pessoa que não enxerga meu filho é fotógrafo é, pode ser sentado mesmo aí você pega daqui pra cima aqui mesmo daqui pra cima aí achou, valeu, obrigada fala galera, beleza com vocês? ó, Jocimar Alvarenga na área com uma pegadinha inédita depois da Eterna Mulher com Bolas teremos agora Mulher Peluda isso mesmo, o Rafael agora tá de Mulher Peluda mostra rapidinho assim e fecha rapidinho assim isso aí, se você não viu vai ver na pegadinha e olha só pessoal já vai se inscrevendo no canal porque se bater 2 mil likes nessa pegadinha a gente vai trazer a parte 2 semana que vem é isso mesmo? é isso mesmo olha, tá usando aqui um bode super lindo da ByBM Bianca Machado, isso mesmo? isso mesmo envia pra todo o Brasil? pra todo o Brasil ó, se você quiser presentear sua namorada é um ótimo presente pra você dar pra sua mãe também pra sua sogra, pra sua avó pra você se quiser usar eu mesmo experimentei ficou confortável pra caramba então é isso mesmo você siga a loja esse que tá aparecendo aqui embaixo aqui, valeu só biquini top então se inscreva comenta muito comenta isso aí vambora, vambora vai mulher peluda vambora tira uma de frente por favor não acredita cara que é pegadinha caramba cadê a cana? cadê? cara que louca poxa, a primeira cena e você desconfiu naquela pegadinha não até que não cara pode postar no youtube? pode, sim tá bom obrigada obrigada oi boa tarde você pode tirar uma foto pra mim por favor não precisa levantar não pode ficar sentado daqui pra cima eu gosto de aparecer a tatuagem ficou boa? deixa eu ver obrigada obrigada oi, oi boa tarde pode tirar uma foto pra mim por favor pode, pode de nós pode, só qualquer um pode ser aí mesmo aí você tira daqui pra cima oi, gente boa tarde vocês sabem por aqui onde que vem de lâmina de babiá? eu botei o bode e vim pra praia que esqueci isso é pegadinha do malandro não, é pegadinha, né? não, eu tô falando sério eu acho que fica mais bonita assim do que com a lâmina eu acho que fica mais bonita assim do que com a lâmina eu acho que fica mais bonita não, é sério é porque eu tô procurando eu vi só a lâmina agora eu vou falar agora eu vou falar uma coisa pra tu você tem um cabo ele tem um cabo ele tem um cabo tem um cabo ele tem um cabo sempre vou ligar a reação de vocês a gente pode postar brincadeira pode, pode valeu, valeu, valeu oi, pessoal boa tarde pode tirar uma foto vinha por favor pode ser aqui aí você tira daqui pra cima assim cadê? aí ficou bom obrigada, tá? isso não existe é uma brincadeira é isso aí o canal no YouTube pode, pode, fica legal, pode postar espera lá, amor, fala é a câmera de espuma deixa eu ver sério, vem deixa eu ver 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 cadê? meu Deus ficou bacana a gente pode postar a brincadeira? pode, pode sim pode sim tá bom eu tô indo eu tô indo eu tô indo no canal sério? legal tá aparecendo? eu também ai, ai 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 filha vamos voltar agora vamos voltar 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 hoje tem mais do negócio do que da vai, vai, vai vai, tira a foto daqui pra cima é pra dar um zoom? não ah, não? como? mais alguma? só só uma? manda o canal depois, tá? obrigada só manda o canal depois que eu quero saber qual é é o canal de Ossima Alvarega ahhh de Grega lá pô, tá achando que eu não sei brilhoso quem tá inteira e como, moça só uma muda casa não se que ela Achamba ela vai ela vai tá a ponta Obrigado.